Reeleito para a próxima legislatura, o deputado Francisco Lima fala de projetos que deverá defender no ano de 2023 e principalmente do fortalecimento da agricultura familiar. Nesse momento eu estou defendendo, por exemplo, uma emenda, apresentei uma emenda ao orçamento que reduziria os custos dos subsídios para irrigação e piscultura. Então, o governo faria um investimento na área das energias renováveis para subsidiar diretamente pela geração de energia o que hoje é feito com subsídio financeiro na conta de energia. Então, acho que esse caminho da modernização tecnológica, do apoio à irrigação, à piscicultura é um caminho que a gente vai precisar para desonerar o custo que o Estado tem hoje com o subsídio. E não se produz, principalmente na agricultura familiar, se não tiver algum tipo de subsídio. Dentro da política de apoio à agricultura familiar, o deputado chama atenção para comercialização. Nesse ponto, ele deve acompanhar com bastante atenção na próxima legislatura. Eu aprendi ao longo da minha vivência como profissional e agora como mandato de que a comercialização é uma porta de entrada para dinamizar mais a agricultura familiar. Então, aqui foi criado o PAES. Eu já tomei conhecimento que a equipe de transição nacional do presidente eleito está trabalhando a possibilidade de criar o PAES Brasil, que é, digamos assim, adotando essa estratégia que o consórcio nordeste esteve para ter um grande programa de apoio à comercialização. Por outro lado, é a agroindustrialização. Acho que é fundamental nós termos a agroindústria de pequeno porte que ajude a agregar valor, a melhorar a vida útil dos produtos e, principalmente, gerar mais renda para a agricultura familiar. A gente tem que ver com a agricultura familiar. A gente tem que ver com a agricultura familiar.